Estamos começando aqui de novo com o Pixel Car Race, rapaziada, estamos aqui com um mod muito bravo, não mudou muita coisa não, mas reiniciou tudo aqui, pra mim eu já consegui 11 milhões, vocês devem perguntar como ganhou 11 milhões, o mod não vem com dinheiro infinito, vem com nada infinito rapaziada, é por causa que eu ganhei um motor de 10 milhões, e esse carro aqui, eu tava fazendo muito campeonato com ele, fiz muito campeonato com ele aqui ó. É aquele mesmo Subaru que eu fiz lá pra vocês, mas aqui, e eu vou mostrar pra vocês o que mudaram nesse mod aqui, começando aqui, vai ter, bora lá no, deixa eu procurar aqui pra ver o que eu acho. Olha aqui rapaziada, esse daqui é um Corvette C6, era pra ser um Corvette C6, mas saiu do C6 pro C8, mas continua a mesma coisa, aí mais pra frente não mudou mais nada, na frente não mudou nada. E aqui ó, no EUA, é o que mais mudou, bora lá, lá na frente mesmo, tá chegando. Aqui ó, rapaziada, aqui era pra ser um Alfa, um Alfa 4C, ou é um Alfa C4, alguma coisa assim, não, é um Alfa C4, que é que virou uma Ferrari 458, muito brabo, esse carro é muito lindo rapaziada. Bora ver aqui, bora ver aqui, aqui continua esse Tesla, eu acho que é um Tesla, sei lá. Bora lá, esses carros aqui que tá passando não mudou nada. Aqui, aqui era passar uma BMW M1, e agora virou um Audi R8. R$200 mil, eu consegui comprar ele rapaziada, vou tirar a mesma coisa. E aqui rapaziada, não aqui não, aqui saiu uma Audi R8 pra uma Lamborghini Huracan. Esse é o carro que eu quero mais testar rapaziada, essas são as novidades desse mod aqui. E rapaziada, hoje vamos começar a fazer os carros mais caros. Vocês querem que eu vou testar aqui, primeiro nesse vídeo eu vou testar a Lamborghini. Bora lá, testar a Lamborghini pra vocês. Bora ver como ela se sai aqui. É a última aqui. R$550 mil. Uma Lamborghini Huracan. Bora mexer nela lá. E rapaziada, coloquem nos comentários que tipo de jogo que eu estou trazendo aqui. Aqui na sexta eu vou trazer um jogo diferente aqui pra vocês. Não vai ser Pixel Car Race, não vai ser nada desse jogo. Vai ser um jogo diferente aí. E eu não tô trazendo estilo BR rapaziada. Porque ainda eu tô juntando uma graninha ali pra trazer um conteúdo legal pra vocês aqui. Mas bora lá. Comprar já as peças. Aqui com esse dinheiro. Mudou aqui a loja também rapaziada. E tem mais alguma coisa que mudou que eu mais gostei. Eu vou mostrar pra vocês lá. Deixa eu comprar aqui as peças. Adicionou um novo turbo aqui. Eu não tinha visto isso. Tô vendo isso aí agora com vocês. Adicionou um super charge também. Ou tá mais caro. Rapaziada. Vou comprar esse daqui. Comprei. Mas se ficar bugado eu vou ter esse daqui também. Vou ter dinheiro mais pra nada rapaziada. Já era. Vou ter que juntar uma grana aí de novo. Bora ver o que que tem aqui mais pra colocar no. Não tem mais aquele negócio lá. Que eu colocava no meu GTR. Então vai ter que ser essas coisinhas aqui ó. 90 mil. Bora lá rapaziada. Milão. Será que eu compro? Rocket Bunny. Vou comprar um Rocket Bunny. Qualquer coisa eu compro um desse daí. Não vou comprar motor. Gastou todo o dinheiro já. E eu não comprei esse daqui ó. Um milhão e cem. Não comprei o nitro. Não comprei muitas coisas rapaziada. Mas bora ver aqui. Bora ganhar um dinheirinho com essa. Com a huracã aqui. Nossa laranja ficou doida hein. Não mudou muita coisa não. Rapaziada. Vou tirar esse palito daqui. Só pra ver como vai ficar aqui ó. Nesse. Nem aparece. Mas bora aí. Tem nada aqui. Eu não entendi pra que é esse R e F aí. Mas deixa aí. Isso daqui. Já foi pra S rapaziada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bora aqui. Adicionar isso daqui. Ah rapaziada. Já tinha uma eco aqui ó. Que eu tinha ganhado na caixa. É rapaziada. É rapaziada. Ficou assim. Eu achei bonito. Não achei bonito não rapaziada. Deixa eu mexer aqui ó. Tô conseguindo mexer na suspensão rapaziada. Aí. Aí ó. Não. Muito baixo ainda. Aí. Bora ver como tá pegando aqui. Sem nitro. Sem nada hein rapaziada. 2.906 cavalos rapaziada. E o toque de 1.104. Surreal isso daqui. Surreal. Essa. Essa coisinha aqui vai correr. Bora ver na pista. Sem mexer nas mãos. Sem mexer em nada ali. Bora ver como tá correndo. Isso daqui também mudou rapaziada. Opa. E ainda é 4x4 rapaziada. 3.906. 3.906. 3.906. 3.906. É. Deu uma corridinha ainda aí. Que dá uns ajustes nela. Vai ficar bom. Rapaziada. Como ela é 4x4. Vou colocar a mesma. Mesma configuei aqui ó. 2.50. 1.90. 1.50. Bora lá. Esse daqui é meio que o início de novo hein. É quase lá. Mas aqui ó. 2.50. 1.90. 1.50. 1.27. Bora aqui. 1.27. 1.11. E as duas últimas. 0.89 3.41. 0.89 3.41 E rapaziada, não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder o vídeo Compartilha esse vídeo pra geral E tamo junto Bora testar esse carro aqui De novo pra ver que diminuiu o tempo E rapaziada, coloca aí nos comentários o que você achou desse mod aí Errei umas marchas, mas desceu muito tempo rapaziada E também mudou o barulho Eu acho que mudou Coloca nos comentários o que você tá achando Por mim mudou o barulho Vou fazer uma arrancada em silêncio Pra vocês escutarem direitinho Bora lá 1.4 milho Silenção Só escuta O que que acharam aí rapaziada Olha esses barulhos aí Principalmente do escapamento que mudou muito Parece que é outro escapamento Só ganho dinheiro nessas caixas Rapaziada, será que dá pra ganhar o campeonato de 1 milhão? Bora testar Falei agora, só tenho 322 A única coisa que eu não gostei A única coisa que eu não gostei foi essa coisa que aproximou muito Mas tem nada não O negócio é que tá indo Eu vou tá deixando o mod aí embaixo rapaziada Se vocês quiserem instalar E vou deixar uma senha também Rapaziada Já começou errado Eu perdi a primeira Mas eu vou trazer mais uma corrida aqui pra vocês Já volto como eu tiver 200 mil Agora bora fazer o campeonato Bora abrir essas 4 caixas antes Ganhar uma roda Ganhar uma pintura Ganhar um freio Ganhar outra roda Vou vender essas duas rodas 47 mil 255 mil Rapaziada Acho que dá pra comprar alguma coisa aqui Bora ver Um turbo Um nitro De 400 mil Comprei Não tem volta Agora sim Tá um carro Pra ir pra pista Bora lá rapaziada Pra cima Primeira corridinha aqui com a Huracan Primeiro campeonato com a Huracan aqui E bora lá Rapaziada Eu ganhei Bora lá Bora lá Bora lá Boa E olha que eu Eu errei um monte de marcha Ganhei mais uma caixa Será que o primeiro campeonato A gente já vai ganhar Rapaziada E olha que o carro Nem tá full O carro ainda tá meio Tá ali ainda na média Bora 300 Olha esse barulho Bate mais um Record Tô batendo muito record Com essa Huracan Cada vez mais Tô pegando o jeito Tô pegando cada vez mais O jeito Depois bora pegar Bora colocar na pista Bora ver quanto esse carro Tá pegando É nóis E o carro ia grudar O carro ia passar Que tivesse mais pista O carro ia passar Mas ganhamos Fácil Ganhamos Nosso primeiro milhão Do campeonato Nossa senhora Muito bom E rapaziada Esse aqui é o nosso carro Bora abrir Essas três caixas aqui Mais uma roda Uma pintura aí E dinheiro Bora ver como fica Essa pintura Gostei E agora rapaziada Bora colocar aqui Na street Bora ver A velocidade máxima dele Bora lá Ah rodou Calma Calma né rapaziada Deixa eu colocar a marcha Original dela aqui Marcha original Mas essa marcha aqui É muito boa rapaziada Pra qualquer carro 4x4 Aquela de lá Que eu tinha colocado Vou colocar 2.50 Que é a primeira Bora pra cima agora Agora sim A gente vai ver A velocidade máxima Eu esqueci aqui De colocar os botões Agora sim Vamos ver Essa nave correndo Bora lá Bora lá Aqui tinha que bater Tinha nem Ah pelo amor de Deus Esse cara tá entrando na frente Vai pegar nunca Vou nitrar Como chegar A 400 ali Nitrei 450 450 rapaziada É rapaziada Bateu 452 aqui Tá bom Tá bom Tá bom Que a gente ajustasse Mais a marcha Aqui ó 490 460 Acho que pega mais Bora lá Último teste Bora ver Como se sai Bora ver Como se sai É rapaziada É rapaziada Acho que não Acho que vai ser A mesma coisa 455 Tá bom Aumentou É rapaziada Esse é o limite Rapaziada Se vocês gostaram Não se esquece Deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Vou deixando o vídeo por aqui Coloca aqui nos comentários O que você achou desse mod Qualquer coisa Eu vou tá colocando Que eu lembrar Eu vou tá colocando aí Nos comentários Ou Aí na descrição Que são O O download do mod E coloquem nos comentários Qual o próximo carro Que eu estou trazendo Aqui pra vocês Qualquer tipo de carro Aqui Pode ser o R8 A458 Vocês escolhem E eu vou trazer Rapaziada No próximo Eu já vou começar O novo negócio Aqui pra vocês Vocês Fica ligado Tamo junto Valeu Falou É nóis